Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses três fones QCY T20, Redmi Buds 4 Lite e Halo X1 Neo. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. Aqui a caixa de cada um desses modelos e sobre o peso de cada um dos fones, o fone QCY T20, o fone junto com a case pesa aproximadamente 36,7 gramas e só os fones pesa aproximadamente 3,9 gramas. Já o fone Redmi Buds 4 Lite, o fone junto com a case pesa aproximadamente 33,7 gramas e só os fones pesa aproximadamente 3,7 gramas. Já o fone Halo X1 Neo, o fone junto com a case pesa aproximadamente 32,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente 3,2 gramas. Olha a diferença dos fones. O modelo QCY T20, eu achei o material da case melhor em comparação com os outros dois fones. Este é o modelo Redmi Buds 4 Lite e este o modelo Halo X1 Neo. Eu achei bonito o design da case do modelo Halo X1 Neo. Os três fones contam com o conector USB-C para carregar a case. Olha a diferença dos outros fones. Os três fones conta com touch. Eu achei o material do fone do modelo QCY T20 melhor em comparação com os outros dois modelos. O fone QCY T20 também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som e também as funções no touch. São essas algumas diferenças entre eles. sobre o Bluetooth, os três fones conta com Bluetooth 5.3 de grande qualidade, conectou bastante rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos três fones. fones. Este é o fone QCY T20. Olha os detalhes do fone. Assim que eu coloquei ele no ouvido, achei que ele ficou bastante fixo. Posso mexer que os fones não caem. Ele conta com touch, funciona muito bem. Eu achei bonito o design dos fones. Ele não tem borrachinha, não abafa o som. Eu achei que o fone ficou confortável no ouvido. Este é o fone Redmi Buds 4 Lite. Eu também achei que o fone ficou fixo no ouvido. Posso mexer que os fones não caem. Ele também conta com touch. Ele também não tem borrachinha, não abafa o som. Este é o fone Halo X1 Neo. Eu também achei que o fone ficou fixo no ouvido. Posso mexer que os fones não caem. Ele também conta com touch. Não tem borrachinha, não abafa o som. Esta é a diferença entre eles. Eu achei que os três fones ficaram confortável no ouvido, mas achei que o fone QCY T20 ficou mais confortável no ouvido em comparação com os outros dois fones. E sobre a bateria, o fone QCY T20, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria. Já o fone Redmi Buds 4 Lite, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E o fone Halo X1 Neo, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Esta é a bateria desses fones. E agora este áudio que você está escutando aí é do microfone dos fones QCY T20. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade qualidade do microfone deste modelo. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Redmi Buds 4 Lite. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Halo X1 Neo. Estou com o fone aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som, eu achei que o fone QCY T20 tem um som alto, bons agudos, bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Já o fone Redmi Buds 4 Lite, eu achei que tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. O fone Halo X1 Neo, eu também achei que tem um som alto, bons agudos e não conta com muitos graves. Eu achei boa qualidade de som do fone Halo X1 Neo e também do fone Redmi Buds 4 Pro, mas eu achei que os dois fones não conta com muitos graves. Eu achei a qualidade de som do fone QCY T20 melhor em comparação com esses dois fones. Mas eu achei muito bom o tempo de delay com o modo game ativado do fone Halo X1 Neo e também do fone Redmi Buds 4 Lite. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game desativado. Agora o teste em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartphones em lançamento. Este é o modelo Poco X4 GT e este é o smartphone Poco F4. Agora com o modo game ativado. Caso você queira saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos vou deixar o link dos dois na descrição. Agora o teste de delay com o modo game desativado. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores smartwatches da marca Halo na minha opinião. Agora com o modo game ativado. Review completo. Se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards. E na sua opinião qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo. No momento que estou gravando esse vídeo. Na minha opinião o fone QCY T20 é o melhor custo-benefício. Eu achei muito bom este fone. Ele é compatível com o aplicativo QCY. O Bluetooth tem uma boa qualidade de som. Conta com o Bluetooth 5.3. Um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Ele está com preço muito bom no momento que eu estou gravando esse vídeo. Na minha opinião comenta aí o que você achou de cada um desses fones. E se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo deixe nos comentários. E é este o comparativo. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.